Bonecas e bonecos, bem-vindos de volta ao canal, tudo bem? Hoje é uma sexta-feira, dia de review. Esses dias eu fui agraciado com um lote bem grande de figuras de Star Wars. E então eu vou tomar a missão pra mim de fazer uma série de reviews com cada uma das três coleções que estão representadas nesse lote que eu recebi. São pelo menos três a quatro figuras por lote. E hoje você compere a primeira parte dessa série de reviews especiais de Star Wars. Bora lá? A gente vai começar o review com essas quatro figuras aqui. Todas elas em comum têm o fato de serem da coleção Revenge of Sith, que durou de 2005 a 2006. Todas elas têm data de lançamento aproximada, então acho melhor começar por elas. Começando pelo Comandante Bacara, essa é a primeira versão do Comandante Bacara. Eu acho que até 2011 pelo menos tivemos três versões do Comandante Bacara. O Bacara, pra quem não se lembra, era o Comandante Clone que atuava com o Jedi que é de mundo na Guerras Clônicas. Parcerões. Pelo menos até chegar ao Papatini. Executar o DC-66. Cabeção. O Bacara tem cerca de 11 pontos de articulação, acompanha essa ombreira aqui, o rifle grandão e esse blasterzinho padrão dos Clones Comandos. E ele tem uma ação meio super powers. Aqui você aperta as pernas dele e ó, ó. A parte chata desse, tem duas coisas que eu não gostei nesse Bacara, só que é o seguinte. Eu esperava que o capacete dele saísse, né, revelando o Hosticlone. Um capacete grandão, né. E eu não sei se é por causa das pernas dele seriam usadas para ação de ataque, os buraquinhos no pé dele não servem para encaixe de pedestais, de bases. Eu não entendi exatamente o porquê disso, mas tudo bem, continua sendo uma figura muito bacana. Nós passamos agora para o Clone Piloto. Essa é a segunda versão do Clone Piloto que saiu na coleção, né. Tem uma cor padrão. Mas essa aqui é diferente, já são cores pintadas nas cores do Império, né, que é instaurado no final do episódio 3. Ele tem cerca de 12 pontos de articulação, né. Acompanha o blaster padrão que vocês estão vendo aqui. Essa ferramenta aqui, eu não sei bem o que é. Parece aquelas garras de mão biônica da Glasslite, não sei o que é isso. E acompanha também essa torre que dispara mísseis de verdade, né. Tipo, ela é móvel. Au. Muita gente questiona por que um clone precisa de uma torre e tantas armas, né. Armas terrestres. Eu pergunto, se a nave dele foi derrubada, como é que ele vai se defender, né. Passamos agora para a mestra Jedi Shakti. Jedi da raça Torguta, né. Tem uma participação efetiva no episódio 2. Como participante do resgate do Obi-Wan, Danakin, da Padmé, na arena de Geonosis. Essa é a terceira versão da Shakti. Figura totalmente nova, com cerca de 10 pontos de articulação. Entre os principais acessórios, nós temos esse datapad bacanudo que vem. O cinto de utilidades. E esse sabre de luz que eu acho super interessante, pelo seguinte. Você pode usá-la assim. Você pode, ó. Destacar a lâmina. Epa. Tá no prontinho, Shakti. E conectar aqui no cinto. Além, é claro, dessa base. Que eu tenho uma curiosidade dessa base aqui. É que eu sempre quis saber se essas bases aqui, elas tinham algum tipo de encaixe que você pudesse transformar num cenário prolongado ou coisa assim. Tá vendo? Tá vendo essas meninas aqui? Fica a dica aí dos colecionadores. Fazer uma base só e botar mais personagens. Fazer uma gambiarra bacana aí, né. Quem sabe. Por fim, uma figura que eu queria muito, que é o Tarkin. Eu não tinha nenhuma figura do Tarkin aqui. Aqui nós temos o Governador Tarkin. No episódio 3, né. E eu saio de que nas primeiras coleções da Kenner, a partir do primeiro filme, ele não foi criado, não. Mas o Tarkin, ele é uma figura importantíssima. Ele só foi produzido, a partir de 96, no caso, com a coleção Power of the Force. Então, isso aqui é uma figura tão bem feita, que posteriormente ela foi aproveitada em outros lançamentos, como sendo o Tarkin padrão que nós conhecemos. Mas com o cabelo mais grisário. O Tarkin, ele é um personagem tão importante, que ele acabou aparecendo em outros filmes posteriores, como Rogue One e no próprio episódio 3. Como o Peter Cushing, o ator que interpretou já tinha falecido, tiveram que fazer alguns recursos. No Rogue One, ele era um ator digital, né, refeito digitalmente. E no episódio 3, nós tivemos uma participação rapidíssima dele nas cenas finais, né, mais jovem, com um ator maquiado pra se parecer com ele. Foi esse caso, por isso que ele tem essa participação. O acessório padrão que vem com o Tarkin é esse blaster aqui, que é o blaster padrão do Exército de Clones, né. É interessante que talvez, à exceção do universo expandido nos quadrinhos, você nunca viu o Tarkin, por exemplo, punhando uma arma, ou qualquer outro tipo de armamento. Ele geralmente tá lá pra dar ordens, pra supervisionar, mas nunca em ação. Talvez por isso não tenham feito figuras dele, né. Engraçado que o Tarkin armado, ele fica muito mais assim, tem uma postura toda dele, né. Eu fico imaginando essa reação dele. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra a senhorita, mas eu vou ter que matar você, se você não colaborar com os meus planos. Essa cena nem existe, mas eu tô aqui inventando besteira pra fazer o vídeo render. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte. Aguardem aí, nos próximas semanas, tem mais reviews de Star Wars. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Tô aqui lendo tudinho, viu. Muito obrigado pela visita e até a próxima review aqui no canal Bonecópolis.